Muito bem, nós sabemos que a Bíblia, apesar de ser uma biblioteca com 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, escrita durante 1.500 anos por cerca de 40, 44 homens, ela tem um só autor. E o autor é o Espírito Santo de Deus, por isso a Bíblia traz uma unidade, uma unidade é um só livro. E nesta unidade nós vamos ver, neste ponto, o segundo ponto sobre a unidade da Bíblia, que a Bíblia forma uma história contínua, a história do homem. Traz a história do homem desde a sua origem, de onde o homem veio, como surgiu o primeiro ser humano, a primeira mulher, a primeira família, os primeiros filhos, como surgiu o pecado na raça humana, como surgiram as nações, como Deus separou uma nação para lhe revelar o seu nome. Nós vemos que a Bíblia traz uma história contínua, do início, do presente. Em cada tempo que se lê a Bíblia, ela é tão real. Quando nossos avós a liam, ela era real na sua época. Nossos pais a liam, ela era real. Quando nós lemos, ela é real. No futuro, quando os nossos bisnetos estiverem lendo, ela é real. Ou seja, dentro do presente. E ela traz a história do que vai acontecer. Nós vemos Daniel ali na Babilônia. Daniel foi chamado pelo rei. Aliás, o rei teve um sonho. E o rei chamou seus magos e disse, Eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e a interpretação dele. E os magos disseram, ó rei, conta-nos o sonho e nós vamos te dar a interpretação. Mas o rei, não sabemos, na verdade, se ele tinha esquecido o sonho. Ou se ele guardou para si, querendo provar os seus magos. E então, ele disse, vocês têm de me dizer o que eu sonhei. Vocês não são magos? Vocês não têm poderes? Vocês não estão com os deuses? Eu quero que vocês me contem o que eu sonhei. E Daniel e os seus três amigos, recém-chegados à Babilônia, estavam como candidatos à morte. Porque eles também estavam enquadrados dentro dos magos ou dos servidores do rei que lhe trariam entendimento para governar. E Daniel então disse, ó rei, me dê um tempo. Marca o tempo. E eu vou pedir ao meu Deus. E ele vai revelar. E Deus revelou a Daniel. O sonho do rei era uma grande estátua que tinha cabeça de ouro, peito de pratos, quadris de bronze, as duas pernas de ferro e os artelhos e os pés de barro e ferro misturado. E uma grande pedra cortada da montanha, sem o auxílio de mãos, se arrojou sobre a estátua e ela se fez pó e desapareceu no vento. E no lugar dela, aquela pedra se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. E Daniel trouxe a interpretação. A cabeça de ouro, ó rei, és tu, Nabucodonosor, o império babilônico. O peito de prata, o reino que viria depois dele, que foi o império macedônico. Aliás, o império persa. Depois, o império macedônico seria o quadril de bronze. E as pernas de ferro, o império romano, que se dividiu em dois. E os pés e artelhos de barro e ferro seriam as nações do fim. As nações depois destes reinos, que estariam unidas por alianças, mas algumas nações fortes com nações fracas. E essa pedra tirada da montanha, sem o auxílio de mãos, é o Senhor Jesus. É o Messias prometido. Ele se teria arrojado contra os pés. Ele viria contra estas nações do fim. E todos estes impérios seriam destruídos. E aquela pedra se formaria uma grande montanha, cobrindo toda a terra. Falando sobre o futuro, quando Jesus vier. Depois da batalha do Armagedon, lutando contra as nações, vencendo, vitorioso, o Senhor tomará posse desta terra. Implantando aqui um milênio. E a gente vai depois ter um novo céu, uma nova terra. Algo tremendo que aguarda a história dos homens. Esta é a mensagem da Bíblia. Nós vamos ver que o Senhor conta esta história. Nabucodonosor foi dormir pensando, o que vai ser depois de mim? E Deus lhe revelou em sonhos. Deus revelou em sonhos a Daniel, mais ou menos repetindo a mesma coisa de forma diferente. Ele vendo animais que viriam dominando a terra. Mas mais ou menos a mesma coisa. Então, a Bíblia tem a história da humanidade. Essa história é contínua. Passado, presente, futuro. Olhe o Salmo 78. Vamos ler do verso 1 ao 8. O Senhor diz assim. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas. Publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos? O que aprendemos? O que nos contaram nossos pais? Não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores de Deus. E o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu testemunho em Jacó. instituiu uma lei em Israel. Ele ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Se levantassem e, por sua vez, referissem aos seus descendentes. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do seu Deus. Mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Este Salmo 78 e outros Salmos ali, contam a história do povo de Israel. Contam a história de como Deus veio, como Deus falou, como Deus esteve com o seu povo, como Deus os tirou do Egito como uma forte e poderosa, como Deus os estabeleceu na terra, como Deus os preparou e lhes disse, não façam aliança com os povos pagãos. E como eles foram desobedientes, e como eles sofreram nas mãos dos seus opressores, e como tiveram que lutar. E Deus disse, se vocês deixarem a minha lei, eu os espalharei por todas as nações da terra. Vocês serão dispersos. E o povo desobedeceu, e o povo não andou com Deus, e o povo foi disperso. Mas o Senhor prometeu, olha no final, eu os ajuntarei, eu os trarei de novo para esta terra. E vocês experimentarão um tempo maravilhoso, eu os trarei. E diante dos nossos olhos, no século XX, Deus trouxe Israel, depois de dois mil anos de diáspora, Ele os trouxe de volta à terra prometida. A Bíblia nos conta a história, mas nos conta o futuro também. Em João, capítulo 20, 30 e 31, o apóstolo João diz, por que foram escritas as palavras do seu Evangelho? Por que o Evangelho de João foi escrito? Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A Bíblia conta a história não apenas como um livro de história. As histórias bíblicas são proféticas. E as profecias bíblicas são históricas. Elas se repetem na história da humanidade. João disse, o que foi escrito é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, vocês tenham vida no seu nome. Para isso temos a Escritura. Para isso temos a Bíblia. Para isso você tem acesso à Bíblia Sagrada. Para conhecer Jesus. E para a sua vida estar ligada a Ele, integrada no Reino de Deus. Já está. Você já está salvo. Você tem certeza que seu nome está no livro da vida? Nós vamos orar agora. E que você possa confirmar. Que você possa dizer, Deus, eis-me aqui. Eu te pertenço. Feche seus olhos. Curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe. Aí onde você está. E ore comigo dizendo assim, Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Salvador. Eu creio que somente em Jesus há salvação e esperança. Por isso, nesta hora, eu me entrego totalmente a Ti, Senhor. Corpo, alma e espírito. Vem me encher da Tua presença. Apaga os meus pecados. Apaga o meu passado. E dá-me uma vida nova a partir de hoje. A partir de agora, eu quero e te busco para ter tudo novo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que precisam de uma bênção especial nesta hora, que o Senhor lhes conceda. Saúde para os enfermos. Libertação para os encarcerados. Quebra, Senhor, toda algema, todo grilhão, todas as correntes. Caiam por terra em nome de Jesus. E as pessoas que nos assistem, sejam livres. livres no Senhor, para te amar e te servir. Abençoe cada lar com o Teu suprimento, com a Tua paz. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém.